Pô, teve um book que eu fiz Que o Henrique foi comigo Você lembra disso? Paulo, sabe aquela foto? Põe aí pro pessoal ver O Henrique No book comigo Pode? Você lembra disso? Você sem camisa Ou com um balde e um Um rodo Pra lavar coisa no tanque Eu lembro, eu lembro Pode mostrar, pode mostrar E a sua, com a minha blusa preta Dançando no Clube das Mulheres Na sua casa Lembro Alô, alô, Clube das Mulheres Temos um rapper aqui Você já pensou que da hora Você trabalhar no Clube das Mulheres, topava? Fazendo rapper? Cantando no Clube das Mulheres É tipo o Magic Mike, não tem o rapper lá no Magic Mike? Não sei, mano Você já assistiu o filme Magic Mike? Não É uma casa de stripper masculina É, o stripper é homem e é casa com mulher Deixa eu traduzir, né? Vai que o povo entende errado E cada um tem um perfil Então tem aquele que canta música romântica Tem outro que já é mais cowboy E tem o rapper Não sei, tá ligado? Nossa, eu vou fundar Vai ser um trampo, tá ligado? Vamos fundar uma casa Magic Mike Magic Mike Dos rappers De fato Rap é bom Magic Happy Nossa, vamos fundar? Você iria, Emory? Ah, eu iria O Paulo não poderia ir Eu vou no Clube das Mulheres essa semana Minha despedida é de solteira Uau Boa, Renan Mas, gente O Clube das Mulheres É mais engraçado do que outra coisa Não é que nem homem Quando vai num puteiro Que fica parecendo um cachorro no cio Não é assim A mulherada vai pra dar risada Não é porque os caras são toscos Os caras são bonitos Não vou falar que não são Sabem dançar? Não sei Nunca fui Vou ver Eu fui no Magic Mike lá em Las Vegas Nossa, é top E lá tinha Tinha um cara com dread Um negão assim Fortão com dread Assim Minha mãe Você conhece? Chamou, né? Meu, ele fez uns hats lá Nossa, muito legal É muito legal É diferente Eu nunca vi uma parada dessa no Brasil Eu acho que pega O Brasil, mano Tem tudo a ver com Vegas, mano A gente tem o carnaval aqui, tá ligado? Uhum O povo é bem Sexy, né? Sim O brasileiro é bem sexy Se mostrar Se promover Sim Não, e o rap Se você fizer um Que nem lá no caso do Magic Mike O cara não fez um Um rap dele aleatório Ele fazia com a mina Que ele puxava pra Pra interagir com ele Falava da mina Ele fazia na hora? Na hora Caralho, é pesado, hein? Foi muito louco Foi muito louco O cara que me puxou Senhor Ele veio seduzir Mascando chiclete, Henrique Eu tenho um funny kit Com gente comendo de boca aberta Ele começou a me seduzir Mascando chiclete Eu olhava assim Eu falava, velho Ele puxou a pessoa errada Não tô achando nada sexy Uau, e aí? E aí que eu fiquei rindo, né? Que nem uma barata tonta Rachando Minha mãe rachando da minha cara Fui com a minha mãe Minha mãe é Pra quem não conhece Minha mãe é Lelé Da culpa Tia Mônica é monstra, pô Salve, tia amor Falmoça, tia amor Tia amor Tia do suquinho Lembra do suquinho? Puta, maluco Teve uma mão Vai, vou contar Vai Lembra que tinha um rolê Lá na sua casa Calma, gente A gente tá falando de strip Não tem nada de strip O rolê na minha casa Era um rolê De família Tranquilo, é Porque na nossa época Não tinha nem Os funk que tem hoje Não, era Era outros tempos Era pra assistir filme de terror 2006 E Nossa, mano Aí teve uma mão E a gente tava tomando uns suquinhos lá Tá ligado? Aí eu tomei muito suquinho Aí eu tava morando com a minha tia Lá no Baeta Aí o irmão Cheguei lá Aí o irmão Dormi Mano, acordei como? Transtornado Tá ligado? Aí ela tinha um som Tá ligado? Tipo de disco E aí tipo Tinha que levantar a tampa Assim, né, mano? Aí eu logo achei Tipo vitrola Isso Eu achei logo que era privada O bagulho, mano Levantei E Né? Sujei a parada Tá ligado? Henrique Aí, tia amor Tá vendo? Ferrou com a vitrola Da véia Porra Qual que é o nome da sua tia? Da tia Inês, porra Tia Inês Oi, tia Inês Desculpa pela minha mãe Não, mas aí vai vendo depois Tá ligado? Aí, porra Aí eu limpei, né Depois do nosso dia Aí ela me perguntou Nossa, o que aconteceu ontem? Eu falei Não, tia Eu comi umas esfirras de queijo Lá Acho que o bagulho não fez bem, não Na época do Eu não posso falar da casa árabe Mas na época A gente pedia muita esfirra do Rabir Aí eu falei Não, pô Acho que era o queijo lá da esfirra, tia Porque, né? E aí Ela acreditou? Lógico que não, né? Mas até hoje Até hoje Essa história é relembrada na família Não, só assistia Era muito gente boa Você morava na rua do Maffei Não era? Essa sua tia Isso Era lá que elas jogavam um carteado Lá mesmo Ficava no oxigênio E eu lembro Porque foi na época Que teve os apagões Que durou muitos Durou dois, três dias Lembra disso? Que eu fiquei mal preocupada Com o teu avô Porque eu falava Meu Deus O velho não para de fumar E joga baralho Era isso, não era? E os caras jogando Assim, né, mano? E Tipo, geral fumando também Tá ligado? Mas tipo assim O cara no oxigênio fumando Isso que é vício De fato, tá ligado? Vício total E tem essa relação Vamos trazer o fumar pro rap Vamos ser polêmico? Vamos Tem essa relação De que todo mundo que faz rap Fuma maconha? Eu não fumo Você não fumo Porque essa risadinha Você acabou Você falou Eu não fumo Me dar essa risadinha, Henrique? Não, é tipo assim, mano Eu dou um estrago Com certeza Mas uma coisa Não tem a ver com a outra Não, acho que não tem nada a ver E usa drogas? Ah, mano Depende o que é droga Tem vários tipos de drogas Mano, tem pessoas Que usam drogas pesadas Tem pessoas que não usam droga Eu conheço rapper Que não usa nada É caretão Você escuta a música do cara Você fala Nossa, velho O maluco deve ser loucão E é nada O maluco é caretaça Tá ligado? É, porque a gente tem essa impressão Às vezes eu assisto desenho Eu amo desenho animado Eu assisto desenho animado Que eu vejo que o cara Tipo, viajou na maionese Eu falo Nossa, esse daí fumou muito Pra fazer esse filme Por que as pessoas têm essa impressão? Que a criatividade é atrelada Mas, de fato, é um pouco, velho É Mano, eu vejo a maconha como Como que eu posso dizer? É, sem parecer que ele tá incentivando A fumar maconha pra criar Ela, tipo, meio que amplia, assim, a visão Tá ligado? Tipo, você vê as coisas de outra forma Você pensa melhor, tá ligado? No que você vai escrever, etc Ó, a maconha é uma coisa que Transforma os nossos pensamentos Assim como o antidepressivo que eu tomo O antidepressivo que eu tomo Ele diminui a velocidade do meu pensamento Isso pra mim é ruim Porque eu tenho a cabeça mil vezes mais acelerada O corpo não acompanha Então, o que eu tive que fazer? Pra desacelerar a mente Porque o corpo não adianta Tentar fazer ele seguir minha cabeça A mesma coisa pra criação Quando você fala que muda E você consegue focar É porque ele aumenta o foco, não é? Bastante Não é porque, tipo, você liga um conector Com a lente e vem a inspiração Chico Xavier Você fica mais focado Você sente melhor, tá ligado? Entendi Sei lá, é que é meio difícil explicar, assim Mas eu acredito que E é de pessoa pra pessoa, viu? É, pra pessoa pra pessoa, tá ligado? Tem gente que eu conheço que se fuma Atrapalha a criatividade Atrapalha tudo, né? Fica, tipo, moscando É? Tira o foco? Eu já não sou assim, tipo Vai, eu vou fazer uma parada, por exemplo Se eu vou Escrever Eu não gosto de beber muito Tá ligado? Álcool, álcool interfere pra cá Pra escrever Eu acho que eu fico meio perdido, assim Tá ligado? Agora, pra show Eu prefiro tomar um álcool Só pra dar aquela Pra você se soltar É, dar aquela suavizadinha Porque antes do show Você tá, né? Caralho, caralho Vou entrar, vou Essa é a tabata do tipo Não, mas eu não sou alcoólatra Tá, gente? Eu sou acelerada Mas eu não sou alcoólatra Eu só tô dependendo de remédio? Tô Mas de álcool ainda não Era falta, viu? De tomar um Mas, enfim Talvez seja, pô É... Ah, mas a gente tá numa geração Não, mas a gente tá numa geração Mais acelerada, aí Pô, tá maluco Horrível, mano Você não tá falando Que você tem que ser 10 mil Ao mesmo tempo? É Tem que ser Senão já era Ficar pra trás E a gente sabe disso, né? Sim Imagina aqui Eu trabalho na empresa Da família de cinema Tenho uma produtora Tenho... Sou advogada Tenho meus clientes Tenho assessoria empresarial Só... É muita coisa, né, mano? Só dando um pinel Pra aguentar Né? Porque é muita coisa De fato É muita coisa, mano Né? Obrigado.